Faltam profissionais de segurança, faltam técnicos de segurança. Vive-se o momento de transformação digital e nós temos uma série de novas tecnologias chegando, como inteligência artificial, cloud computing, 5G. Como lidar com esse mundo da segurança diante de tantas novidades? Olha, eu entendo o seguinte, eu acho que a principal estratégia para as empresas tem que ser buscar um parceiro do segmento de cyber security. Buscar uma empresa como a Ligcom, alguém que possa apoiar durante as etapas de identificação dos problemas, que possa sugerir formas de mitigação dos riscos, que possa acompanhar durante esse ciclo inteiro de negócio. Eu diria que para as empresas é importante, nessa era de negócios digitais, estar sempre disposta a repensar o seu modelo de negócio. e eu diria que é imperativo ter processos internos que sejam focados nos clientes. Parece que o que eu estou falando é óbvio, mas para a grande maioria das empresas não é. Desenvolver discursos que são voltados para o cliente é uma coisa. Desenvolver processos internos que sejam focados nos clientes. Ou seja, priorizar atendimento, priorizar resolução de problemas, priorizar qualidade daquilo que você está prestando como serviço, como produto, como entregável final para o seu cliente. parece óbvio, mas não é fácil de fazer. O que significa que as empresas não podem, entre aspas, perder tempo com aquilo que não é core business. Nesse sentido é que vem a recomendação de procurar um parceiro, uma empresa especializada, alguém que possa ajudar, alguém em quem você tenha confiança. Resolver problemas de segurança é, mais do que tudo, uma relação de confiança entre cliente e fornecedor, entre empresa e parceiro. E é dessa forma que nós tentamos nos posicionar no mercado. como um advisor para os nossos clientes, alguém em quem eles possam, de fato, confiar. É dessa forma que a Lidcom tem focado os seus processos internos nos seus clientes. Porque nós também estamos passando por uma transformação digital no nosso negócio. E nós também temos essa preocupação e também estamos fazendo isso dentro de casa. Eu acho que é importante, de novo, identificar os impactos, identificar os riscos, criar um plano de ação para mitigar os riscos que foram identificados e ter alguém que tenha conhecimento sobre este mercado apoiando durante esse processo inteiro. Eu acho que isso é fundamental.